Ah, 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 ah Ela tá falando que me ama Não acredita, eu quero o próprio Tá falando que me ama Não acredita, eu quero o próprio Vai ter que me mamar Atrás do Moreno Rose Vai ter que me mamar Atrás do Moreno Rose Vai ter que me mamar Atrás do Moreno Rose Vai ter que me mamar Atrás do Moreno Rose Vai ter que me mamar Atrás do Moreno Rose Vai ter que me mamar Vai ter que me machar Atrás do Morena Rosa Finge que me ama que eu finjo que eu acredito Atrás do Morena Rosa Des travando Desce a banda, cheiraca no beat Outra vez do Morena Rosa Desce a banda, cheiraca no beat Ah, vai ter que provar, vai ter que provar O gosto da minha piroca foi pra depois você sentar Vai ter que provar, vai ter que provar O gosto da minha piroca foi pra depois você sentar Vai ter que provar, vai ter que provar O gosto da minha piroca foi pra depois você sentar Vai ter que provar, vai ter que provar O gosto da minha piroca foi pra depois você sentar Ela tá falando que me ama, não acredita eu quero o próprio Vai ter que me mamar, atrás do Moreno Rose Vai ter que me mamar, atrás do Moreno Rose Finge que me ama, que eu finjo que eu acredito Atrás do Moreno Rose Vai ter que provar, vai ter que provar O gosto da minha piroca foi pra depois você sentar Vai ter que provar, vai ter que provar O gosto da minha piroca foi pra depois você sentar Vai ter que provar, vai ter que provar O gosto da minha piroca foi pra depois você sentar Vai ter que provar, vai ter que provar O gosto da minha piroca foi pra depois você sentar Tchau, tchau.